Atreus, escute. Eu não posso deixar você voltar sem... Vamos lá... Ok, Odin disse que Hugin estaria esperando no cabineiro. Mimir, tem alguma coisa que eu deveria saber sobre Odin? Talvez uma maldade ou alguma coisa? Como se eu coloco o olho do olho, eu vou desistir. Ai, cara, não é? Sim, não... Desculpe, Mimir, eu não posso fazer o seu acento. Estou em seu próprio caminho para este outro. Vamos lá. Ben? We made it back! Hey. This is your wolf? Ah! Stop doing that. Oh, were you having a moment? It sort of looked like you were having a moment. I can go... No. Sorry. This is Fenrir. It's okay, Ben. She's, uh... Oh! So, I was right about your knife. Huh? I'm glad you found a place for his soul. Me too. Hey, uh... How'd you find me here? Loki? This is my marble. And where are you heading off to? Back to Asgard. Hey, I'm actually using him. Uh-huh. Ingerboda, look. Once I see this through... I'm gonna know... I'm gonna know... Everything. How to save my father. How to stop Ragnarok. And maybe... Hopefully... How to bring our people back. Loki, those are all very... Noble... Intentions. But he's Odin. You have faith in me. Right? Of course I do. I just hope the story you're writing for yourself is the one that you truly want. Would you... Would you take care of Fen while I'm away? But... I'll take good care of him. Good night, boy. Be careful... Loki. Ok. I just gotta help Odin complete the mask. But also make sure he doesn't get any answers from him. Easy, right? Certo? Provavelmente está em um estudo. Hum, bem equipado. O que precisa de trabalho? Tchau, tchau. Vamos dar uma maneira de roupas só para dar uma olhada Apenas porque alguém está tentando defendê-los todos os que estão culpados é uma lógica Ei, ah, desculpa por me interromper Ah, você não está interrompendo nada A Forseti está investigando, então a verdade não vai aparecer em mim Eu espero que isso Você melhor iria Se a gente consegue falar com ela Também não Eu realmente não quero falar agora Ok Panic não faz nada Há um Há um morto, gostei de saber algo sobre isso, alguma coisa? Bem, eu quero dizer, todos os amados. Claro, claro, mas você viu alguma coisa, alguma coisa notificada? Eu quero dizer, você sabe, ele estava conversando muito bem quando estávamos fora, talvez alguém encontrou, não sei, eu não sei. Você sugere que meu filho tenha algo a fazer com isso? Eu não sei, honestamente. Eu tenho que perguntar, eu nunca acreditava que tinha algo a fazer com isso. Eu estou feliz que você está voltando. Então, eu descobri o que foi errado, mistranslou a palavra aqui. O que você disse? Eu pensei que ele disse, além do crio de frio de respirar, mas... realmente dizia, o crio de frio de respirar. Eu acho que é algum outro lugar. Entirei, eu sei onde é. O que é que ele disse? Ele disse... O joão, você já fez isso de novo. Vá, pegue a máscara, pegue a espelha, pegue o crio... E encontre o Thor. Eu vou fazer alguma coisa. É você também. Ingrid, você não deveria saber onde o Thor está. Sim, eu acho. Não sei. Desculpe, um... O pai disse que eu deveria ir para Niflheim com seu pai. Eu não vi ele em volta e eu estava perguntando se você tinha ideia onde ele poderia estar. Ele não estava com o meu pai? Não. Eu acho que eu sei onde ele poderia estar. Segui-me. Eu, uh, também queria falar com você sobre Heimdall. Não. Não aqui. Você está certo. Depois. Depois. Em volta no Helheim, eu disse que eu queria ajudar a você a entender sobre o quanto a Valkyrie significou para você. Eu queria... ... que você sabia que eu significou-a. Você não conseguiu. E você ainda está vivo? Eu ainda não, mas eu irei. Assim que eu venho de volta. Hã, ainda vai ter bastante tempo para entrar em sua pele depois. Obrigada, Loki. As armas não estão estão vivas dentro. Teremos que compreendê-las. Por que? Apenas faça. Vamos lá. Por aqui. Vamos lá. Eles não vão deixar você entrar, senão. Olhe. Ele estará aqui. Olhe. 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 Quiet! Ele está certo. Você deveria ir. Pai... Não faça isso. Isso já foi feito. Deixe-se saber que o Deus do Thunder é bom para duas coisas. Tentando os gigantes... E meia! Qualquer um homem que não concorda... vai se conviver a Mjolnir... com a cara dele. Eu não posso. Isso não é você. Não... Thor... Hugen está esperando fora. Por favor... É só... Eu disse... Quiet, garoto! Meu nome é... Não! Eu... Não! Eu... Eu... Não, não, não. Eu juro, isso não foi realmente... Tenta! Não! Eu não vou ter perdido isso. Ele ainda está morto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você sabe isso. Eu só pensei que isso estava atrás de nós. Eu f***i. Sim, você f***i. Você vai precisar de água ou algo? Ok. Você de novo? Vamos fazer isso quente. Você está em uma velocidade de volta para voltar ao Asgard? Apenas nos dá para aquele pedaço de massa. Galera, se vocês gostaram desse seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.